Seguinte, nesse vídeo aqui de hoje venho trazer um esclarecimento para o pessoal que acompanha aqui a nossa saga carteira de investimento modo free. Quero explicar aqui o motivo de eu ter vendido aí minhas mais de 9 milhões de unidades da moeda fone, né? Quase 10 milhões de fone aí e também vou dar aqui a minha opinião se ainda vale a pena continuar fazendo a mineração dela. Então vem aqui comigo, confira esse vídeo aqui até o final porque esse vídeo aqui vai ser bem bacana até. Opa, tudo bem? Diolvão Lopes aqui para mais um vídeo do nosso canal e nesse canal aqui te ensino a como ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, seja de forma gratuita ou investidor e de forma automática também. Nesse vídeo aqui de hoje estaremos falando, claro, de opções gratuitas porque aqui a gente tem um lema aqui nesse canal, a gente tem aí uma saga chamada carteira de investimento modo free. Durante o vídeo eu vou explicar um pouco mais onde uma das moedas que a gente estava ganhando ali é a moeda fone. Eu ganhei uma quantidade muito boa, quase 10 milhões de unidade e tinha falado aqui o meu propósito com ela, o meu objetivo, mas por fim eu decidi vender todas elas. E aqui nesse vídeo eu quero explicar o porquê de eu ter vendido todas essas moedas e também vou falar aqui da minha opinião se ainda vale a pena continuar fazendo a mineração dela. Muitas pessoas fazem essa pergunta para mim e também vou falar o que eu vou fazer com o dinheiro que eu consegui na venda dessas moedas. Vai ser bem interessante, você vai gostar ali do que eu vou fazer com esse dinheiro arrecadado que não foi muito e também não foi pouco. Deu para pegar ali uns dólares. E para deixar aqui registrado, a nossa meta para esse vídeo aqui de hoje é 313 likes. Então já deixa aqui embaixo o like para que eu possa entender que você gosta desse tipo de conteúdo sobre aplicativos e ativos de mineração de criptomoedas, a mineração em nuvem. Então deixem embaixo o like para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Então vamos aqui para esse conteúdo de hoje. E bom, para colocar todo mundo em um pé de igualdade, quero primeiramente aqui explicar o que é o FONE. Para aqueles que não conhecem e que caíram simplesmente aqui nesse vídeo de paraquedas. O FONE, ele é um token, ele é um ativo que a gente ganha gratuitamente. Onde ganha ele gratuitamente? No aplicativo de mineração Cloud Air. É um aplicativo de mineração em nuvem onde a gente ganha de forma muito simples. Basta dar um clique ali e a gente já começa a mineração. E aí eu ganhei um monte desses tokens, foram aí quase, somando todo o tempo que eu consegui minerar e outros recursos também, obviamente. Consegui acumular aí quase 10 milhões de unidade e resolvi vender já faz um tempo que eu comecei a vender esses ativos que eu já tinha falado aqui em outros vídeos, que eu ia guardar eles para o bom longo prazo. E aí o que acontece? Esse projeto como um todo, ele passou por uma série de atualizações. Foram várias atualizações onde mudou a marca, mudou a rede, mudou o nome do aplicativo de mineração, mudou os ativos que tinham ali no seu ecossistema. Enfim, passou por uma série de atualizações. Isso acorretou em algumas questões e já de antemão, boa parte do motivo de eu ter vendido esses tokens vieram então por conta dessas atualizações. Mas eu vou esclarecer um pouco mais na frente para que você entenda. Então, é um token que a gente consegue minerar no aplicativo de mineração, que passou por uma atualização. Antes era o Cloud Earn PHT, que a gente ganhava o token FONE e o PHT, agora é só FONE, enfim. Mudou muitas coisas, vou explanar um pouco mais você aqui no decorrer desse vídeo. Antes de mal, eu quero falar. Editor, você venderia aí 10 milhões de um determinado ativo que você está ganhando gratuitamente e que talvez esse ativo valorizasse bastante, em vez de você pegar, sei lá, 100, 200 dólares, você pudesse pegar 100, 100 não, 1.000 dólares, 5.000 dólares. Você venderia esse ativo? Deixa aí para a gente saber a tua opinião. E para você entender um pouco melhor sobre tudo o que está acontecendo aqui, eu vou te mostrar o meu portfólio, tá? Esse aqui é o meu portfólio que eu estava fazendo monitoramento aqui. Essa carteira de investimento modo free, todo o acompanhamento dela é público aqui no canal, tem uma série de vídeos. Tudo que eu estava fazendo e ainda vou estar fazendo aqui nessa carteira é público, então vou fazendo tudo. Então, para que você entenda o que é a carteira de investimento modo free, de forma bem resumida, eu ganho criptomoedas gratuitamente de diversas formas, seja aplicativo de mineração em nuvem, airdrop, falsity, nem tanto porque eu não uso mais, não tenho tempo para fazer, enfim, uma série de coisas, uma série de formas que tem para a gente ganhar criptomoedas gratuitamente. Então, qual que é o meu objetivo? Eu ganho essas criptomoedas gratuitamente e uso estratégias de investimento para pegar essa quantidade que a gente ganha aqui para multiplicar o quanto que eu puder. Essa basicamente é a pegada da carteira de investimento modo free e quem acompanha aqui a série já sabe, tem uma lista, tem uma série de moedas que eu ganho e estou multiplicando, trocando por outra, enfim. E aí, toda a estratégia, tudo que eu vou fazendo, eu vou compartilhando aqui. E aí, o token, fone, eu vi um cara ganhando faz bastante tempo e aqui ó, todos aqui são os históricos que eu estava adicionando e tudo mais, enfim. E aí, qual que era a minha ideia? Eu já compartilhei isso aqui várias vezes no canal. Era que eu ia guardar esse ativo aqui para o bom longo prazo, sei lá, 5, 3, 10 anos, o quanto que eu pudesse ver que ele estava tendo desempenho. Por quê? Porque eu vi o projeto e achei, na minha opinião, que o ativo ia dar muito bom, ia valorizar com o tempo. Essa era a minha opinião. Porém, me fiz aí essa arte de vender essas moedas recentemente. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque muitas pessoas estavam querendo saber, ah, você estava com o posicionamento de não vender, agora vendeu por quê? E justamente parte, né, vou pôr aqui 90% do motivo de eu ter vendido, é justamente a questão da atualização que andou acontecendo. Por conta dessas várias atualizações, mudança de marca e tudo mais, a moeda começou a entrar em um declínio muito, muito, muito forte. Ela basicamente morreu há um tempo atrás, onde basicamente ela não tinha liquidez. Agora ela tem um pouco mais de liquidez, mas é uma liquidez muito baixa. Então, eu vou até inclusive abrir ela aqui para a gente ver aqui ela no mercado, né? Olha só, eu vou abrir aqui o mercado dela, ela está com um volume muito baixo, cara. Ela chegou a isso aqui, menos de mil dólares, né, por incrível que pareça. Ela chegou a menos de mil dólares, está subindo aqui um pouco e tal, mas, cara, essa valorização aqui, ela chega a ser um tanto que insignificante, porque não tem muita liquidez ali para você trabalhar e tudo mais. Então, o que é que ocorreu? Ela passou por uma grande atualização e aí, cara, essas atualizações não foram muito boas e basicamente morreu o projeto, né? Esse gráfico aqui, para você ver, ela chegou a um pico máximo, isso aqui foi no dia que ela fez aí a sua conversão da antiga rede, do antigo token, para esse novo token, para essa nova rede que está na Solana. Mas, caiu depois, enfim, está aí querendo sobreviver. Ele que está em processo de desenvolvimento ainda dessa nova fase, onde ele vai ter a sua própria rede e tudo mais. Onde ele também tem vários outros aplicativos, não só o aplicativo de mineração em si. Tem aí vários jogos e tudo mais, mas o projeto não está indo muito bem. Então, o que é que eu resolvi fazer? Resolvi, então, vender as minhas moedas. Quase todas, não. Todas elas, né, que eu tinha atualmente. E aí, eu já tinha compartilhado aqui a última venda que eu tinha feito, né? Que foi aqui de 8.445.000 unidades dessa moeda. E aí, hoje, cara, eu vendi... Hoje foi. Agora há pouco eu fiz um tutorial para aqui para o canal, onde eu vendi quase... quase não, né? Mais de 1.300.000 unidades. Sendo que eu fiquei zerado aqui agora, tá? E aí, quem acompanha o histórico... Tá aqui zerado. Ou acompanha o histórico, eu tinha perdido mais de 300.000 moedas em uma transferência que eu fiz do aplicativo para a carteira Trust Wallet, tá? Aconteceu alguma coisa lá, eu nem fui mais atrás, que não valia a pena. O tempo gasta, mas eu perdi mais de 3 milhões de moedas. Então, eu fiz só um reajuste aqui, porque eu fiz a venda. E eu fiz um reajuste aqui, adicionei isso aqui só para fazer aqui zerar, porque eu não tenho mais nenhuma unidade. Até o momento, quando eu vim a recompensa de mineração, vai ter mais moedas na carteira. Mas, enfim, vendi todas as minhas moedas. E o motivo foi simples, por conta da queda, do declínio que está tendo o ativo. Eu concluí o seguinte, cara, mais vale eu pegar o que eu tenho agora em USDT, né? Em dólares, para fazer o quê? Em vez de eu esperar a valorização desse ativo, que na verdade está caindo, e eu não vejo a projeção que tinha antes de valorizar tanto quanto eu imaginava, cara, se continuasse na pegada, na proposta que tinha, cara, dava para pegar milhões aqui, né? Especificamente o meu caso, né? Eu estava tendo essa perspectiva de pegar milhões aqui em reais. Por quê? Porque eu tinha uma quantidade muito forte. E esse ativo tinha uma proporção de chegar a 0.005, se eu não me engano. E chegando a esse preço, cara, dava para pegar milhões aqui. Mas o projeto não decolou, e ainda mais nesse atual momento. Então, caiu demais. Então, só para você ter uma ideia, eu até fiz um cálculo aqui bem rápido, antes de mais nada. Assim, olha só quanto que ela caiu aqui. Ela desvalorizou uma quantidade de 482 dólares. Isso só deu desvalorização. E aí eu somei aqui a quantidade que ela desvalorizou, mais o que eu obtive nas duas vendas, né? Que foi 23 dólares e alguma coisa aqui, 23 dólares e 86 aproximadamente. E lá na última venda que eu fiz aqui, deu 124 dólares. Ou seja, somando o que ela desvalorizou com o que eu vendi, era para ter aí, aqui nessa carteira, nesse portfólio aqui, 631 dólares. Ou seja, era para ela estar custando no mínimo isso aqui. Só que ela caiu demais. E o que eu consegui pegar, em vez de 100 e 632 dólares, eu consegui pegar aqui só, somar aqui rapidão, 23 dólares da venda de hoje. 23 dólares, pontos 86, mais 124 e 124 e 82, dá 148 dólares. Isso aqui foi o que eu peguei, eu vou já falar o que é que eu vou fazer com essa grana aqui que eu peguei, tá? Mas só explicando, esse foi o motivo pelo qual, 90% do motivo pelo qual eu vendi as moedas. Por conta do declínio que ela está tendo e eu não vejo a proporção que ela tinha antes. Mas eu vou fazer desse dinheiro que eu acabei de pegar, multiplicar e valer mais a pena do que se eu tivesse, então, simplesmente permanecido com esse token aqui. E basicamente o que eu fiz com essa grana aqui, basicamente eu saquei lá do aplicativo de mineração para a LATOKEN, tá? Aqui para a LATOKEN e aqui na LATOKEN eu simplesmente vendi para o STT e da LATOKEN eu mandei aqui para a Binance. Inclusive eu acabei de fazer um tutorial e está aqui, eu acabei de depositar aqui 20 dólares. Então, de forma resumida, aquele 148 dólares, descontando as taxas de transferência, dá aqui mais ou menos uns 143, 45 dólares. Eu vou usar para multiplicar. E o que é que eu vou fazer para multiplicar esse capital? Basicamente eu estou usando um robô de trade, robô muito simples e tranquilo de usar. Inclusive eu trouxe vídeo aqui no canal assim que eu comecei a usar ele. Basicamente eu peguei os ganhos que eu tinha gratuitamente ali através da minha carteira, adquiri a ferramenta, esse robô, e peguei o saldo que tinha restante e comecei a operar. E esse saldo eu já estou jogando no robô. A última venda que eu fiz de fone, eu joguei já no robô, 124 dólares, e agora eu vou jogar mais esses 20 dólares. Ou seja, vou usar a ferramenta, esse robô, para multiplicar esse saldo que eu adquiri na venda. Ou seja, para você ter uma ideia, eu peguei várias moedas gratuitamente, fui usando estratégias, fui multiplicando os ganhos, peguei e adquiri uma ferramenta para multiplicar ainda mais os ganhos que eu estou tendo já. Para você ver, estratégia é muito top. A gente vai cada vez mais multiplicando os nossos ganhos. Então, vou usar o robô para multiplicar esses ganhos para mim. Inclusive, o robô está aqui em cima. Só você escanear esse código QR Code aqui. Cara, que difícil. Escanear esse código QR Code aqui, você vai lá para o meu WhatsApp, e lá eu estarei te apresentando esse robô, tirando as suas dúvidas e te mostrando como ele funciona para estar simplesmente ganhando dinheiro aqui no completo piloto automático, inclusive diretamente aqui na Binance, beleza? Seja, inclusive, eu também estou colocando o dinheiro do meu bolso. Então, é uma ferramenta que eu uso realmente para investir, seja de forma gratuita, seja, então, tirando o dinheiro do bolso. Mas, afinal de contas, ainda vale a pena continuar minerando esse aplicativo? Cara, a minha opinião, lembrando, isso aqui é toda a minha opinião, né? Do porquê eu vendi, do que eu não acredito, do que eu acredito, se vale a pena continuar minerando, enfim. Tudo é aquilo que eu estou fazendo. Então, como eu falei, é um investimento público onde eu falo aqui para vocês tudo o que eu estou fazendo, as minhas opiniões. Não significa que eu estou 100% certo e que eu tenho a verdade absoluta. Não, é apenas o que eu acho. Então, o que eu acho é o seguinte, vale a pena minerar e eu vou continuar minerando, porque, afinal de contas, eu não estou fazendo nada. Estou simplesmente clicando uma vez por semana, estou minerando, estou acumulando. Então, eu vendi as minhas moedas e vou continuar minerando da mesma forma. Eu não vou é fazer o que eu estava fazendo antes, que é o quê? Acumular moeda, acumular, 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 acumular e não vender. Eu vou acumular uma certa quantidade, vou vender. Vou acumular mais uma certa quantidade, vou vender assim como você viu. Vendi 8 milhões, depois vendi 1 milhão e tanto. Então, eu vou acumulando, só não vou vender toda semana conforme eu vou ganhando. Mas, na minha opinião, continua valendo a pena uma vez que eu não estou gastando o meu tempo, não estou gastando dinheiro, não estou gastando nada. Inclusive, eu abri aqui o celular e ele já está aqui para reivindicar. Então, eu vou clicar aqui para reivindicar. Olha só, eu reivindiquei aqui 70 moedas. Vou clicar aqui agora em dar start, regular e beleza, já vou continuar minerando novamente. Ou seja, vai aparecer um anúncio aqui. E aí, basicamente, eu vou continuar minerando, vou continuar acumulando. Agora, é aquela questão, ele desvalorizou muito. Então, para você ter uma ideia, eu vendi mais de 1 milhão de unidades de moedas. Deu apenas 23 dólares. Ou seja, para você ganhar uma quantidade, sei lá, 10, 20 dólares, você já sabe que, nesse atual momento, você vai precisar dessas quantidades. E para você ganhar essas quantidades, daí só a mineração em si não vai valer a pena. Assim, pelo menos no curto prazo. Enfim, se você deixar aí e simplesmente esquecer, lá na frente você vai ter 10, 20, 50 dólares. Mas, você pode ver que é uma quantidade muito alta que você tem que adquirir. E só na mineração não dá. Aí, você tem que fazer stake e, cara, sobretudo indicação. Nesse caso aqui, não tem como. Cara, por falar nisso, eu não estou reivindicando mais as indicações. Vou já reivindicar aqui. Mas, enfim, as indicações foi o que me deu esse boost. Sem as indicações, não era possível ter essa quantidade de moedas que eu vendi. Mas, basicamente, essa aqui é a minha opinião frente a tudo que está acontecendo. E é o que eu estou fazendo e é o que eu vou continuar fazendo. Mas, me diz aí, faz sentido para você o que eu falei aqui ou não faz sentido? Nada que eu falei tem o menor sentido? Deixe aí nos comentários para eu saber a sua opinião. Segue também lá no Instagram, robo de Alvany Lopes Oficial, pois lá eu estou diariamente compartilhando conteúdo de valor. Já sabe, deixa aqui embaixo o seu like para eu saber que você quer receber mais conteúdos. E também, claro, isso ajuda demais na relevância e no crescimento do canal. E também se inscreva aqui no canal e ative o sininho na opção todas para que você, de fato, receba as notificações dos próximos vídeos. Vão sair muitos vídeos aqui top demais, sobretudo sobre aplicativos de mineração. Então é isso, eu vou continuar por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!